A denúncia é da FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura. Em função da seca, a água está sendo comercializada na região do semiárido piauiense a preço de ouro. Só para se ter uma ideia, no município de Pio Nono, um tambor com 7 mil litros de água já é vendido a 350 reais. Esse problema é mais grave nas zonas urbanas, em alguma cidade, porque o abastecimento de água potável é precário. Como o Pio Nono, que o presidente do sindicato afirmou para nós que a água é comprada a 350 reais, uma pipa com 7 mil litros d'água. Marcolândia, Simões, Caridade e outros municípios da região de Paulistana, como também ali da região de São Raimundo Nonato, a demanda por água é grande, os carros pipa não têm dado esse atendimento dentro das necessidades, porque, devido à distância, muita gente dá uma, duas, no máximo três viagens por dia para levar água para outros municípios dessas fontes de água que são distantes. Então, continua assim. Nós estamos, inclusive, já solicitando da Defesa Civil Estadual e, principalmente, da Defesa Civil Nacional para que aumente o número de carros pipa no estado do Piauí, porque a tendência é a seca continuar, agravando ainda mais agora, depois das chuvas, com a volta da insolação, que realmente seca ligeiro as fontes de água. E, para se colocar água na maioria das cisternas, que estão praticamente secas, em boa parte do nosso semiárido.